Essa aqui é a loucura de Bangkok Quatro pistas pra ir, três pra vir Aqui em cima passa um Metrô embaixo, um em cima É a loucura, né? E a gente caminhando aqui numa plataforma Bangkok, ele impressiona Uma infraestrutura Bangkok pode te engolir Olha, vai longe isso aqui E olha que a gente tá em cima da Da rua, ó A rua aqui embaixo Olha onde é que passa o metrô Fuz na loja da Apple, pessoal Tá linda, hein? Ó, agora que eu quero ver Agora que eu quero ver Vamos fazer um negocião aqui hoje Bom, uma coisa legal que é na loja da Apple É que você vai ter todas as cores aqui Pra você escolher O 15 Pro Max Essa é a cor igual o meu Não, esse aqui é o outro É um cinza Esse aqui é azul, ó Parece, sei lá Ó o branco O branco é lindo Esse é o alumínio Esse é o alumínio Esse é o que caracteriza Que ele é o 15 Vamos ver a câmera dele A de 5x o zoom Ó Esse é o novo diferencial dele A câmera de 5x Eu sou apaixonado por esses daqui Não adianta 49 mil esse 7 mil reais Mas tá bonito, hein? E esse aqui? Esse aqui é o monitor mesmo Esse aqui já não é mais o computador Eu acho Será que é o computador Ou será que é o monitor? É muito bonito Ó o teclado e o mouse 14x59 mil Uh Esse daqui é fogo, hein? Ah, esse aqui Olha só, pessoal Então, esse é o Mac Pro M2 Ultra Tá 250 mil 250 mil esse aqui, amor Dá uns 30 mil Dá uns 30 mil reais Só essa escada Pra descer Vamos descer Vamos ver como é que é lá embaixo Aqui é louco, hein? Porra, uma loja dessa aqui E é no meio do Do fervo Ah, aqui tem aquele fone, amor Será que eu testo ele? Teto Ó, bem batido Mas parece que é um Que loucura, amor Coloca esse fone pra você ver Cara, você coloca o fone E aperta o botão Você não escuta nada Vai ter um cancelamento De ruído absurdo Tirou o águas Tá escutando o pessoal falar? Tô Então aperta aqui Não, ao contrário Nossa Eu quero um desse Eu quero É muito bom Absurdo, né? Absurdo a diferença Você vai testar o fone de ouvido Qual que é esse fone, amor? Esse é o Airpods Pro Eu acho que é a última versão Nossa, mas esse aqui é desumano Não, esse daí é R$50 Tô filmando, tô filmando Cara, é a loja lotada Uma galera de iPhone na mão Não, é uma galera com os pacotinhos Dá até uma vontade de comprar alguma coisa Vamos trocar o teu telefone por um iPod? Não Eu fico so much better Já Mas I Eu gosto E Eu achoelsa Eu Eu acho know É bom? Estou esperando a reação dele. Não, é muito bom. Ele é muito bom, mas ele não tem o cancelamento do ruído, eu acho. Eles têm a redução de ruído? Sim. Ok. Ah, então ele tem, mas não é tão bom quanto... Não, não é que nem esse. O que vai todo na orelha. Ah, ele é bom. Está aprovado? Esse é o último. Está aprovado, Nur? Está aprovado, sim. Aprovadíssimo. Obrigado. Cara, até o controle hoje em dia é outra realidade. Na minha época, só conectar na TV. Agora você consegue jogar no celular. Ah, esses Artex aqui, amor. Coloca na tua mala. Nunca mais perde. Ah, é verdade. Que bom. Coloca nas crianças. As crianças, é importante. Vamos lá. O teu telefone eles pagam uns 200 reais. O iPhone 8. É, o iPhone 8 que eu tenho aqui. 128GB, dá uns 200 reais. É. E o 14 Pro de 128GB, eles não pagam muita coisa também. Não vale a pena. Então, no total, eles iam pagar tudo uns 2 mil e pouquinho. Não dá. O teu... Nossa, não. Nem a pau. E ainda ia ter que pagar 4 mil. 4 mil e 700, acho que era. Não vale a pena. É, meus amigos, vocês vão ver muito a imagem do iPhone 14 Pro. Por um bom tempo, né amor? Não vai trocar. Acho que não. Isso. Ah cara, o que tem de novo é a câmera de 5x. Mas esse aqui também tem, tipo, uma câmera de 3, que já é suficiente. Vamos ver os Pikachu aqui com o Marlon. Tomar um café. Quando a gente sai é uma loucura, né? É um calorão. Aham. Nossa, mas aqui tá muito agitado, amor. Olha só. Tá. Quantidade de coisa. Aquele novo hotel. É um baita de um hotel chique. Aqui é o Big Senna que pode fazer as compras no mercado. Olha só. Como eles... Decoraram e fizeram coisas aqui, né? Tudo muito grande. Olha o tamanho desse telão. Os prédios. Olha aquele prédio ali. E toda enfeitagem de Natal. Isso aí na frente da Cintia, ela fica louca, ó. Porque ela ficou pra trás. Quer ver? O quê? Ó, o teu tem cinco vezes de zoom? Sim. É igual ao iPhone 5? iPhone 8. iPhone 5 é bom. Essa é a cara de Bangkok. As passarelas que o pessoal anda aqui. Shopping, prédio, 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 carro, 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 carro. Esse lado também. Olha o tamanho dessa tela, pessoal. É gigante. Pega a parede do shopping inteiro. Olha o 0.5 pra vocês entenderem. Shopping Mercado. É gigantesco, pessoal. É gigante esse Shopping Mercado. Vamos entrar lá pra ver. Lá embaixo tem venda de roupa e coisarada. Tem? Lotado, lotado. Essa cidade movimenta muito, meu Deus. Vamos encerrando o nosso vídeo por aqui, pessoal. Olha que bonito tá ficando a noite. Tudo iluminado. Tudo iluminado. E nosso Grab já tá chegando. Já fizemos o mercado. Estamos muito cansados. Não conseguimos ir de trem pra casa. Estamos muito cansados. Com as compras, né? E vamos descobrir só amanhã quanto custou esse trem. É. Esse metrô. Tchau. 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 Tchau.